A história da Natura A empresa Natura foi fundada em 1969, sendo atualmente uma multinacional brasileira de cosméticos, produtos de higiene e de beleza, responsável por liderar o setor de vendas em beleza no Brasil. Além disso, contam com 6.400 colaboradores. Além de ser uma marca com bastante fundo financeiro, também conta com muitos investidores que acreditam na Natura. Mesmo sendo uma marca brasileira, a Natura firmou os pés em países como a Argentina, Bolívia, Chile, México, Peru, Colômbia, Estados Unidos e França. Suas fábricas principais estão localizadas em Cajamar, no estado de São Paulo, Benevides, no estado do Pará, e centros de pesquisa e tecnologia em São Paulo, Manaus, no estado do Amazonas e em Nova York, Estados Unidos. Abrir a fábrica nos Estados Unidos foi um grande avanço para sua história. A marca conta com produtos desenvolvidos com a melhor tecnologia para gerar prazer e bem-estar em relação à beleza das pessoas. Além disso, possuem a esperança de melhorar as relações interpessoais e intrapessoais, focando em ser bonita por fora e por dentro. A Natura trabalha com diversos ramos e categorias, sendo os principais banho, corpo, rosto, cabelo e perfumes. Além disso, eles visam utilizar ingredientes vegetais e da biodiversidade brasileira, promovendo assim o cuidado com o meio ambiente e a preservação das florestas brasileiras. A marca se empenha bastante na sustentabilidade pela preservação do planeta e visa diminuir gradativamente os seus impactos ambientais, sociais e econômicos com o passar dos anos. Atualmente, a Natura é a maior empresa com certificação Bicorp no mundo e a primeira empresa cotada em bolsa a receber essa certificação em dezembro de 2014. A marca tem raízes muito fortes da inovação, sendo esse um dos pilares da implementação dessa sustentabilidade. Até agora já vimos aspectos bastante interessantes sobre a marca, porém não para por aqui, a Natura tem uma história bastante longa que vou contar ao decorrer desse vídeo. Então, se você quer saber tudo, assista até o final! Em 1969, Luiz Seabra, um homem que sempre foi apaixonado pelos cosméticos e pela beleza, decidiu criar a sua primeira empresa, que viria a ser chamada de Natura poucos meses depois. Por volta de 1970, houve a abertura da primeira loja da Natura, que ficava localizada na rua Oscar Freire, em São Paulo. Nessa primeira loja aberta, Luiz atendia e consultava os seus próprios clientes. Devido a isso, ele ganhou muita notoriedade por ser simpático e atencioso. Em 1974, após quatro anos da primeira loja aberta, a marca começa a desenvolver-se seguindo um modelo de venda direta, ou seja, dando maior atenção aos seus consumidores. No ano de 1979, é lançada a linha SRN, que inaugura o segmento dos produtos masculinos, sendo isso uma grande novidade para a época de 70, pois não era comum ver produtos de beleza masculino sendo vendidos. Em 1980, após dez anos da sua inauguração, a marca já contava com 200 colaboradores e mais de 2 mil consultores, mostrando que era uma empresa que tinha muito potencial de crescimento e que não iria falir facilmente. Após dois anos, a Natura se estendeu para fora do Brasil, e conseguiu chegar até o Chile. Em 1983, a marca propôs uma ideia que nenhuma outra empresa havia proposto. Eles decidiram começar a investir nas recargas dos produtos. Isso foi bastante inovador para a época e caiu no gosto de muitas pessoas. Em 1986, foi o lançamento de Cronos, a linha de cuidados antirrugas que valoriza a beleza das mulheres em todas as fases. Esse foi mais um lançamento bastante importante para a marca, pois contribuiu para estender o seu público e começou a alcançar as pessoas com mais idade e promover a beleza e o cuidado próprio para uma outra faixa etária. No começo da década de 90, a marca finalmente adotou a sua logo oficial, que continua sendo a mesma até hoje, sendo ela a flor rosácea. Em 1992, a Natura continua a se expandir para fora do Brasil e consegue chegar até a Argentina e Peru. Já em 1993, a marca decidiu lançar uma linha exclusiva para mães e filhos, a mamãe e bebê, sendo essa linha responsável por reforçar a importância do cuidado materno e da preservação da pele do bebê. Em 1995, a empresa tomou uma atitude muito importante em relação à educação brasileira. A Natura desenvolve uma marca chamada Crer para Ver, que visa destinar todos os seus lucros para a educação de milhares de jovens. Logo no início dos anos 2000, a marca lança sua próxima linha, a linha Ecos. Chegou para valorizar a biodiversidade brasileira e favorecer a sua preservação, além de visar o desenvolvimento econômico de regiões desfavorecidas do Brasil e ajudar diversas populações em situação de pobreza. No ano de 2004, houve um grande acontecimento em relação à economia da marca, pois a Natura abriu seu capital a acionistas privados na Bolsa de Valores de São Paulo. Em 2005, houve outro grande acontecimento em relação à sua expansão global, pois agora a marca havia aberto a sua primeira loja em Paris. No ano de 2006, a Natura decidiu banir de todos os seus produtos os testes em animais, tornando-se assim produtos sustentáveis e que visam preservar cada vida. Em 2007, a marca criou o programa Carbono Neutro, tinha o intuito de monitorar e reduzir todas as emissões de gás carbônico e de efeito estufa no ecossistema. Em 2009, a marca já contava com um milhão de conselheiras, além de estar comemorando seu aniversário de 40 anos. Em 2009, a empresa decidiu criar o Instituto Natura. Novamente, foi mais uma ação para auxiliar na educação de milhares de jovens brasileiras. No ano de 2011, a marca lançou um programa na Amazônia, que tinha o objetivo de ajudar economicamente a região a se fortalecer e preservar a sua natureza e biodiversidade. Em 2014, houve a inauguração do Eco Parque de Benevides, no estado do Pará, um centro empresarial baseado no conceito de simbiose industrial. E além disso, a empresa tornou-se a primeira empresa de capital aberto a receber o Certificado Internacional B Corp. Durante o período de 2017, a marca começou a abrir diversas outras lojas no Brasil, além de inaugurar a sua primeira loja nos Estados Unidos. Por fim do ano de 2017, a marca começou o seu projeto Natura & Co., que conta com três marcas juntas, Natura, Aesop e The Body Shop. Atualmente, a marca Natura está estruturada em diversos departamentos e possui muitos colaboradores que intervêm com grandes ações e evoluem junto com a marca. Departamentos que a Natura está associada atualmente são o Departamento Comercial, local onde a equipe de vendas responsável permanece. Aqui eles visam a promoção de diversas atividades junto dos seus conselheiros e dos clientes, alinhada aos nossos valores e deixando a marca mais próxima do seu público. Existe também o Departamento Administrativo. Esse departamento é responsável por assegurar o desenvolvimento e o nível de excelência dos produtos e dos serviços da marca. A equipe dessa área é responsável por intervir em várias áreas, investigação e desenvolvimento, financeiro, tecnologia digital, inovação, gestão dos efetivos e etc. Por fim, o Departamento Operacional. Este último departamento é responsável pelos processos diretos de fabricação e distribuição de todos os produtos e serviços da Natura. Ao decorrer de toda a história dessa empresa, dá para perceber o cuidado com a preservação do ambiente e da natureza que eles promovem. Dessa forma, atualmente, eles contam com alguns compromissos ambientais, como a redução de resíduos jogados no ambiente. Eles visam criar embalagens e produtos que não deixem resíduos jogados na natureza e que possam ser reciclados de prática, para assim conseguirem manter o planeta em um local mais limpo. A limitação do consumo de matérias-primas para os seus produtos, ou seja, atualmente a Natura tem a visão de que o lixo ideal é aquele que não é produzido. Redução dos impactos gerados na natureza. A Natura, como uma grande fábrica de produção intensa, se preocupa com cada detalhe que a sua formação pode gerar no ambiente e na natureza. Dessa forma, além de reduzirem drasticamente o consumo de gases tóxicos ao meio ambiente, também aboliram completamente a testagem de produtos em animais. Porém, como uma grande marca, podemos perceber que a Natura não está apenas preocupada com o meio ambiente, mas também tem suas preocupações com a educação e com a beneficência. Ao longo de todo o seu percurso, podemos ver que ela criou diversas linhas e projetos especiais para cuidar e promover a educação brasileira. Como a linha Ver para Crer, que desde a criação do programa, cerca de 6 milhões de euros foram recolhidos, mil escolas foram positivamente intervencionadas e 1,2 milhões de alunos beneficiaram de ajudas. Além disso, a principal contribuição da marca com a educação é recolher fundos a partir da venda de produtos. Com isso, reverter o lucro de forma integral em prol da educação. Por fim, a marca também visa defender seus compromissos com a economia do Brasil e do mundo, sendo a 5ª empresa de venda direta no Munger. Se você gostou do vídeo, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo do canal e fica por dentro de novos vídeos como este. Além disso, deixe nos comentários o que achou da história da Natura e qual outra história você acha interessante para ver por aqui.